Nós estamos fazendo as audiências preliminares, ouvindo pessoas que foram denunciadas, empresas ou outros que têm testemunhos a trazer sobre erros ou sobre algum tipo de irregularidade cometida. Ao largo desse período da CPI, nós tivemos uma coisa extremamente importante, que foi a definição de uma regulamentação por parte do Ministério da Saúde e também a perspectiva de apresentação de um projeto de lei que estabeleça, inclusive, como crime a prática de qualquer tipo de irregularidade envolvendo esses dispositivos médicos implantáveis. Então, acho que, ao final, nós vamos ter algum saldo positivo, mas, certamente, ainda estamos em uma fase muito preliminar.